Sacou? Unanimidade não constrói nada. Nada. Mas você tem essa batalha. Isso desde de novo, você falou que você pratica isso, é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito raciocínio. Calma aí. Não, tipo assim... Desculpa. Desculpa, mas é porque... Não, eu sei que não foi por mal, mas presta atenção. É porque não... Não, foda-se, mano. Você fez uma pergunta, é isso. É, caralho. Sofri mesmo. Mas foi engraçado. Mas eu sofri... É pra falar, porque, porra, tem muita gente que não entende, caralho. Irmão, sofri... É que tem muita gente que tapa os olhos e acha que não existe. Mano, presta atenção. É, caralho, é isso que eu quis dizer, me desculpa. Ah, não. Pelo amor de Deus, vou ficar me pedindo desculpa, tá ligado? Dá uma copada nele, por favor. Isso também é chato, sacou? Tipo, foda-se, velho. Só fez uma pergunta, tá ligado? É, caralho. Tipo, eu tinha 10 anos, 9 anos, mas eu posso rir também. Não, lógico. Tô rindo doceiro. Mas se você se incomodar, pode dar uma copada nele. Dar uma garrafada. Essa não. Essa tá cheia. Essa aqui vai me machucar. Sofri, sofri sim, mano. Minha primeira vez que eu tomei uma batida policial, eu tinha 9 anos de idade, Odessa. Saca, tipo assim, eu fiquei pensando, o que eu poderia estar fazendo de tão grave, assim, com 9 anos, 10 anos de idade. Eu tava, tipo, na rua, sentado, tinha acabado de jogar a bola, sacou? Nossa, cabra, nós tínhamos uma esquina que nós jogamos. Coisa meio esquizofrênica, também nós jogávamos a bola no morro, tá ligado? É um cruzamento, aqui é a descida, aqui é a subida. Nós jogávamos a bola no morro, assim, tá ligado? É, juiz da Costa Val. Caralho, mano, quase no engolinho. Joga a bola no bol. Juiz da Costa Val, no morro, né? No bol. Negri, você é tipo um bol. É, mas é igual um bol mesmo. É tipo, mano, é. Juiz da Costa Val com uma STL de Andrade, entendeu? E nós estamos ali sentados. Bola sai do meio. Terminamos de jogar a bola sentado ali, mano. A gente tinha os meninos mais velhos, né? Ficava eu e meu primo lá, né? Como sempre, tipo, olhando assim, enquanto eles conversavam, falavam as coisas. Aí depois acabou que ficou só eu, o Pedro e o Tininin, que é o parceiro. Nós, salve o Tininin, tamo junto. Tininin. Aí nós estamos trocando ideia, mano. Pô, o Tininin, inclusive, é branco, tá ligado? Então, né? E eu e meu primo, pretinho, pequenininho, sentado. Vem sua viatura, pá. Pá manjar lá na cabeça. Nove anos de idade. Isso não é história, não, mano. Não é história, não. Então, eu tava, sabe, shortinho de futebol, sacou? Aqueles curtinhos. É, eu, que é isso, que é isso, que é esse, pá. Meu primo rachando o bico. Meu primo, minha cabeça dele é muito boa, entendeu? E rachando o bico e eu, tipo assim, e eu, tipo, mano, que é isso, velho? Ó, o que que você tá fazendo aqui? Eu só tava lendo boa. E eu falei, ó, tô sentado, tá ligado? Né? Eu era criança, eu nem sabia, eu tô sentado, né? Os caras deram o maior pavor na gente, que eles apavoram mil graus mesmo. Eu fiquei pensando, por que que tá acontecendo isso, né? E aí, você começa a entender. E aí, mano, você olha no espelho, você acha que você é feio, velho. Entregado? Porque todo mundo que você vê na televisão é cabelinho, não sei o que. É o cabelo que nasceu. É, entendeu? Aí você fala assim, ó, quero alisar o cabelo, entendeu? Aí você fica alisando o cabelo, sacou? É, é. Não que seja um problema você tendo consciência que, Seu cabelo é da hora de qualquer jeito, tá ligado? Mas eu quero alisar agora, quero fazer escova agora, foda-se, tá ligado? Mas você queria alisar pra ficar igual. É, eu queria alisar pra ficar igual, entendeu? Isso é a infância, isso é a adolescência. Pô, porque talvez assim os caras não vão me olhar assim, as minas não vão me olhar assim. Aí você não tem coragem de chegar numa menina que você gosta na escola, sacou? Porque você acha que você é feio. Porque tem um cara que é branquinho, pá, que é lourinho, tem o olho assim, pá. Sacou? E que é pop também, mas você é branco, então, tipo assim, Olha pra você ver que loucura isso, né? O cara é igual você, estuda na escola pública, Mas só dele ser branco você já fala assim, Pô, esse cara é muito melhor que eu, tá ligado? Sacou? E é louco. Aí você vai crescendo assim, mano. Você vai crescendo assim, sacou? Você mesmo se colocando pra baixo, Todo mundo se colocando pra baixo, Até uma hora que, né, Você toma consciência das coisas, no meu caso, sacou? E que eu começo a falar, não, esse aqui sou eu, mano. Eu quero ser esse cara aqui também, tá ligado? Eu lembro quando eu deixei o cabelo crescer, Blackzão, queria fazer umas tranças, tá ligado? Na escola. Uma zoeira, todo mundo, os próprios humanos nossos, tá ligado? Os próprios humanos pretos nossos, porque, tá ligado? Os caras também tinham essa parada na cabeça. Que coisa horrível, tá ligado? Sacou? E na minha época de escola, Porque essa coisa é mais recente, assim, Do black, da trança, Da gente começar a se empoderar, Assim, é uma luta antigassa, tá ligado? Mas mais recentemente que isso virou uma coisa que entrou na mídia, Que as pessoas começaram a, de alguma forma, Aceitar, tá ligado? Vamos dizer assim, Na época da minha escola, Que é o quê? 2009, sei lá, ainda 2008, 2010, Ainda era uma coisa, tipo, Sabe? De zoar, né? Sacou? Sacou? Então, assim, Pô, eu tinha vergonha de estar querendo fazer uma parada Que eu queria fazer, né? Sacou? Então você fica... Achando que é errado, né? É, mano, Cê acha que cê tá errado de tudo, mano, Tudo cê acha que cê tá errado, Sacou? E aí é foda, Porque até hoje, Mesmo eu sendo o Jonga, Gustavo Pereira Marques Jonga, Eu ainda, Olha, Tem hora que eu não me sinto confortável no espaço, Ah, cê não vê... Aí eu preciso lembrar, Falar, Não, véi, Que isso? Cê é louco. E não é porque eu sou o Jonga, Não é porque eu tenho que entender Que aquele espaço também é meu, Sacou? Quem construiu foi meus antepassados, Tá ligado? É mais meu do que deles, Inclusive, Sacou? Então assim, É foda, Porque tipo, Mano, Imagina, Cê tá num lugar, Eu, Eu, Mano, Tem grana, Tem tudo, Então eu tô num lugar, Comer o dinheiro, Comer as coisas, Comer o carro, E eu tenho que meio que provar, Que eu tenho condições de estar naquele lugar, Que eu mereço estar ali, Então eu tenho que pedir logo um vinho bem caro, Pra pessoa entender que eu realmente tenho condições, Porra, Mano, Tá ligado? Não, Mano, Eu tenho que ir, E eu tenho que comprar um pão de queijo, Bem barato, E foda-se, E a pessoa tem que me respeitar do mesmo jeito, Mas não é assim que acontece, Na prática não é assim, Tá ligado? Então eu tenho, Isso que me incomoda, Eu tenho que provar que eu sou, Que eu sou foda, Que eu sou bom, Que eu mereço respeito, Tá ligado? O tempo todo, E é assim que eu cresci, Mano, Tentando provar o tempo todo, Sacou? Tentando provar que eu sei conversar, Tentando provar, É isso, Enquanto os caras que pegaram meu dinheiro, Estão tudo lá sentado lá, Sacou? Pegando mais do meu dinheiro, E com a imunidade ainda pra fazer isso, Porque nem preso os caras vão, Tá ligado? Aí prende meus amigos que, Que, Que nunca teve oportunidade nenhuma, E que faz um corre, Tá ligado? Não é, Não é falando que tá certo, Não é isso não, Tá ligado? Mas que faz um corre, Porque fala assim, Aqui é isso mesmo que tem pra hoje, Tá ligado? É o que tem pra hoje, Sacou? E aí? Não, então, E quando os caras... E aí? E aí? E aí?